E aí galera, beleza? Aqui que tá falando o João, tudo bem com vocês e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, de volta aqui pra falar do Cyberpunk 2077. Caso você não saiba, eu já fiz aqui um vídeo falando sobre o Cyberpunk no ano passado, literalmente depois de 3 ou foi depois daquela gameplay revelada, eu não lembro direito. Mas eu já fiz um vídeo falando sobre as mega corporações que tem aqui no mundo do Cyberpunk. É um vídeo bem interessante, caso você não tenha visto, eu vou deixar o link na descrição. Só que hoje, pelo título, pela thumbnail, pegou todo mundo de surpresa, o Keanu Reeves vai tá no jogo, cara. Ele vai ser um personagem chamado Johnny Silverhand, que é um personagem bastante grande, bastante importante, lá no RPG original, o Cyberpunk 2020, o RPG de mesa. E no vídeo de hoje, eu vou justamente falar sobre o Johnny Silverhand, contar pra vocês a história dele, pra que vocês já comecem o Cyberpunk 2077, já sabendo de tudo sobre ele, tá certo? Mas enfim, então sem mais delongas, vamos aí partir pro vídeo. O Johnny é um dos personagens mais famosos do RPG de mesa original, que o Cyberpunk 2077 tá se baseando. O game não é uma continuação exatamente direta, ele tá mais pegando emprestado esse mundo, esse universo criado originalmente no RPG de mesa, e expandindo as coisas. O criador lá do 2020, o Mike Pondsmith, tá trabalhando junto com a CD Projekt Red, pra que tenhamos o melhor e mais fiel jogo baseado lá no Cyberpunk 2020. Mas enfim, o Johnny é um famoso rocker boy, e guitarrista de uma banda chamada Samurai, no universo do Cyberpunk 2020. O rocker boy, nesse caso, ele é literalmente uma classe dentro do jogo, composta de músicos rebeldes, que usam a sua música pra causar revolta e confusão contra a autoridade. Eles são basicamente os punks dos anos 80, e pelo apelido Silverhand, o Johnny também é facilmente reconhecido, por causa do seu braço metálico barra prateado, que é claro, o Keanu Reeves aparece usando. A Samurai, a banda dele, durou até 2008, a sua gravadora começou a revirar o seu passado, e eles acabaram descobrindo que o Johnny era um ex-militar, que acabou desertando antes de uma missão muito importante na Nicarágua. Eles tentaram ameaças, tentativas de assassinato mesmo, e por fim extorsão, pra manter o Johnny quieto, mas ele acabou fugindo e recusando tudo isso, e no fim das contas, ele acabou assinando um novo contrato com uma nova gravadora, onde ele viu a público sobre o seu passado e começou a sua carreira solo. O seu primeiro álbum saiu já em 2009. As músicas falavam da realidade da guerra, os amigos que ele perdeu, as mentiras e podres do governo, programas de equipamentos cibernéticos, experimentais que muitos soldados eram forçados a usar, ou seja, no dito popular, ele jogou merda no ventilador. Isso na visão do governo, é claro. Já a popularidade do álbum e a mensagem que ele transmitia nas suas músicas levaram a uma maior conscientização e apoio aos veteranos de guerra da América do Sul e Central. Usando agora outra fonte do RPG de mesa, o livro guia Firestorm, as coisas começam a ficar mais interessantes e mais misteriosas dessa aparição do Johnny Silverhand no Cyberpunk 2077. Bem, o livro conta acontecimentos em 2024, onde a Arasaka e a Militech, duas empresas armamentistas, estão prestes a entrar em conflito. Ondas de cybervírus são lançados corrompendo vários bancos de dados pelo mundo, deixando o prédio principal da Arasaka, que fica em Night City, o único lugar ainda estável. Dessa forma, a Militech acaba criando uma super equipe de hackers, que inclui nosso querido Johnny Silverhand. Mas enfim, pra resumir bem esse acontecimento aqui do livro, o Johnny acaba morrendo nesse assalto ao prédio principal da Arasaka. Porém, aqui no Cyberpunk 2077, no jogo, ele tá vivo, ele aparece lá no final, falando com o protagonista. Mas antes de falar como que isso é possível, vamos dar uma olhada nas referências do Johnny Silverhand que nós já temos no game. Pra começar, é claro, o protagonista, o V, independente se você é homem ou mulher, ele usa uma jaqueta com o nome Samurai nas costas, que como eu disse antes, era o nome da banda do Johnny Silverhand. As músicas dele tocam pela rádio, e também os radialistas comentam sobre ele. Tem um cara vendo um disco do Johnny, numa das screenshots liberadas. E esse daqui é bem interessante, durante a criação do seu personagem, você pode escolher o seu herói de infância, que é certamente algo que vai construir a personalidade do seu personagem ao longo do jogo. E uma dessas escolhas tá lá o Johnny Silverhand. E é claro, no final daquele trailer CG que passou agora na E3, literalmente ele, Johnny Silverhand, trazido à vida pelo Keanu Reeves, aparece ali no final pra falar com o seu personagem. E o mais interessante, é claro, é que ele dá umas piscadas, quase como se ele fosse um holograma, e não estivesse mesmo ali. Até porque, como eu disse, o Johnny morre em 2024, e o jogo se passa em 2077. E mesmo que a CD Projekt Red ignorasse essa morte dele, ele estaria bem velho em 2077, com quase, eu acho, 100 anos, né? Então, como que isso é possível? Então, eu tinha um roteiro tão lindo, com umas teorias tão bacanas, do que que o Johnny seria aqui no jogo, porém, hoje, na gravação desse vídeo, que é dia 11, ou seja, dois dias depois da apresentação do Cyberpunk na E3, a IGN americana acabou assistindo uma demo fechada, eles puderam relatar algumas coisas que eles viram nessa demo. E eles falaram o que é o Johnny Silverhand no game. Então, se você não quiser saber o que é o Johnny no jogo, como eu disse antes, eu ia falar apenas algumas teorias. Agora, de fato, nós temos a confirmação do que que é o Johnny do jogo, e se você não quiser saber disso, adeus, o vídeo acaba aqui pra você, mas se você quiser, vambora. Então, segundo a demo aqui que a IGN americana viu, essa demo acontece no meio do jogo, e o nosso personagem, o V, acabou sendo implantado nele um chip que tem o segredo da imortalidade. Tem um fantasma digital do Johnny Silverhand. Então, ele é meio que o Tyler Durden, do protagonista, pra quem assistiu aí Clube da Luta vai saber o que eu tô falando. E realmente é isso o que acontece durante o game. Aparentemente, o Johnny Silverhand vai aparecer de vez em quando, vai falar com o seu personagem, e aparentemente ele tem alguma ligação com esse chip que carrega o segredo da imortalidade. Eu não sei se ele tá literalmente dentro do chip, o texto da IGN não dá a entender isso, mas parece que eles têm alguma relação. Outra coisa bacana nessa demo que tem relação ao Johnny, é que o Johnny e o protagonista estão tentando achar a Alt Cunningham, que, pra quem não sabe, lá em 2020, no RPG de mesa, ela é a namorada do Johnny. E acredite se quiser, essa Alt Cunningham, ela apareceu naquele primeiro trailer da revelação do Cyberpunk 2077, lá em 2013, cara. Ela aparece num pôster. Ela é aquela loira toda bonitona. E segundo a lore do Cyberpunk, a própria Alt Cunningham, ela acabou virando esse fantasma digital, então ela tá perdida por aí. Ela literalmente caiu na net e ficou presa, digamos assim. Mas enfim, tá tudo muito interessante, cara. E sem zoeira, as minhas teorias do que o Johnny Silverhand era pra ser no jogo, não fugia muito disso também. Eu tava realmente falando que ele era alguma espécie de holograma, alguma coisa que só tava na mente do jogador, e aparentemente tá indo por esse caminho. E outra coisa também, antes de terminar o vídeo que eu queria mostrar pra vocês, é que o Johnny Silverhand, o Keanu Reeves, tem imagens dele in-game mesmo pra gente ver. Naquele teaser bem pequenininho que eles revelaram, a data de lançamento do jogo, dá pra ver ele em dois momentos daquele teaser. Então dá pra ver que tá bastante fiel, tá praticamente igual ao que ele foi mostrado na CG. É claro que o gráfico vai ficar diferente, né? Porque não dá pra competir um gráfico in-game versus uma CG. Mas ainda assim é muito bacana, e eu espero que o Johnny Silverhand tenha um grande papel no jogo, e pelo que parece, ele vai ter sim. Mas enfim, galera, basicamente isso. Deixa nos comentários o que você tá achando aqui do Cyberpunk, e é claro, da surpresa, a aparição do Keanu Reeves, e eu volto com o próximo vídeo, beleza? Um grande abraço a todos, e até mais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto